Muitas pessoas, quando escutam a palavra bullying, acham que essa prática não existe ou que é frescura. E ainda completam dizendo que, no tempo deles, tudo era diferente e que as crianças costumavam ser mais duronas. Mas será que isso não existe? Neste vídeo, eu vou contar duas histórias envolvendo bullying. Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui na Fatos Desconhecidos. Hannah Combs era caloura em uma escola no Texas. E assim como acontece com várias meninas, uma das partes que ela mais gostava do seu corpo era o cabelo. Porém, em 2015, depois de um fato que aconteceu na escola, ela teve que raspar parte de sua cabeça. E considerando que ela tinha apenas 15 anos de idade, já dá para imaginar os efeitos que isso teve na vida da adolescente. No dia 14 de setembro daquele ano, Hannah se encontrou com algumas amigas do lado de fora da escola. Enquanto ela conversava com uma de suas amigas, um menino veio por trás e derramou cola em sua cabeça, espalhando-a por todo o cabelo e couro cabeludo. Mas não estou falando de qualquer cola. Sabe aquelas supercolas? Tipo Super Bonder? Pois é. A substância se espalhou pela cabeça da garota e começou a queimar seu couro cabeludo instantaneamente. Enquanto ela era encaminhada para a enfermaria da escola, uma de suas amigas ligou para seus pais. Na enfermaria, uma pessoa da diretoria da escola questionou o que tinha acontecido, mas Hannah, desesperada com a dor que estava sentindo, mal conseguia falar naquele momento. Quando Christian Grimer, o pai de Hannah, chegou na escola, ele ficou furioso com a falta de ação que viu dos funcionários. A administração não havia nem levado o menino para a diretoria, o que fez Grimer ameaçar fazer uma ligação para a polícia. Ele, um militar aposentado, também relatou que um diretor assistente da escola o confrontou, dizendo-lhe para se acalmar e que não era a melhor escolha para se fazer. Depois de deixar a escola, o pai de Hannah a levou para o médico, que a diagnosticou com uma queimadura química de primeiro grau em seu couro cabeludo. Vocês têm noção do quanto isso deve doer, não é? No mesmo dia, Hannah e sua mãe, Jessica Grimer, decidiram raspar sua cabeça. Ela ainda sentiu dor por dias, e mesmo depois de semanas, seu couro cabeludo ainda continuava dolorido. Hannah ficou lamentando o fato de que, sem motivo algum, o menino estragou a parte do seu corpo que ela mais gostava. Indignados com o que aconteceu, os pais de Hannah acreditavam que o garoto devia ser punido e, quem sabe, até expulso da escola. Na época, eles tentaram entrar em contato com o superintendente do distrito escolar local, John Craft, mas não obtiveram resposta. Eles então falaram com Sheila e Wills, membro do conselho escolar, e receberam a ligação do diretor assistente, de serviços de apoio ao aluno, mas nunca ouviram a resposta direta de Craft. A omissão da escola deixou os pais de Hannah revoltados, pois eles precisavam fazer alguma coisa. Quando questionado sobre o incidente, o distrito escolar emitiu uma declaração dizendo o seguinte, o distrito escolar está comprometido em garantir a segurança de todos os alunos, funcionários e pais. Portanto, o distrito considera este um incidente muito sério e respondeu, de acordo com a lei estadual, as normas da diretoria e o código de conduta do estudante. Ao fazer isso, o distrito também protege os direitos fornecidos aos alunos de acordo com a lei dos direitos educacionais e privacidade da família e, portanto, não é capaz de fornecer informações relativas a alunos específicos e medidas disciplinares instituídas. Diante de uma impunidade inaceitável, Hannah e sua mãe decidiram se posicionar contra o bullying, criando uma comunidade no Facebook chamada Justice for Hannah. Ela também postou no Facebook uma descrição do bullying e fotos do novo corte de cabelo. Para sua surpresa, o post começou a chamar a atenção não apenas das pessoas da região, mas de todo o país. Enquanto o garoto que havia arruinado o cabelo que ela tanto amava não tinha sido punido, Hannah estava determinada a não deixá-lo em paz. Na página, Hannah relatou que, às vezes, é o opressor que realmente precisa de ajuda e talvez isso o tenha feito ver que ele está fazendo as coisas da maneira errada. No fim das contas, o agressor teve apenas uma suspensão na escola. Mas, após sua decisão, o distrito escolar começou a receber críticas de pais de todo o país. Obviamente, essa foi uma situação que fez com que muitas pessoas formassem opiniões sobre o bullying. A mãe do agressor, porém, via as coisas de uma maneira diferente. Ela sabia que seu filho tinha feito algo de muito errado, mas ela achava que era preciso levar em conta que ele era apenas uma criança e que era um absurdo o fato de que muitas pessoas estavam falando em agredi-lo e até espancá-lo até a morte. A gente sabe que o que ele fez é errado, mas punir com violência não costuma ser o melhor caminho. Concordo. Por mais horrível que tenha sido a experiência de Hannah, ela também acabou sendo desafiadora. Hannah estava decidida a enfrentar todos os garotos que tentassem praticar bullying com ela. Apesar da gente saber que esse caso não vai mudar o mundo, é importante ter em mente que casos como esse ajudam a conscientizar as pessoas de que bullying é coisa séria. Bom, a outra história que eu quero contar é de um garoto que durante anos sofreu bullying na escola por causa de sua aparência. Ivan Hill sabe muito bem como é o trauma de ser intimidado por colegas de escola. Ivan nasceu na Nova Zelândia, em uma pequena cidade na costa leste da ilha sul do país. O lugar onde Ivan mora é paradisíaco, mas o bullying pode transformar qualquer lugar em um verdadeiro inferno, pois ele foi assediado pelos colegas durante muito tempo. O motivo? Bom, Ivan nasceu com um caso grave de dentes salientes. A situação era tão complicada que ele tinha até dificuldades para falar e não conseguia nem fechar totalmente a boca. Por causa dos dentes, Ivan tinha vergonha de sua aparência e as crianças na escola não ajudavam em nada a sua autoestima. Seus pais faziam de tudo para ajudá-lo, mas como eles enfrentavam dificuldades financeiras, não conseguiam resolver o problema de Ivan. Os pais do garoto até pensaram em hipotecar a casa para ajudar o filho. Porém, quando a situação de Ivan foi parar em um programa local de notícias na Nova Zelândia, muitas pessoas que ouviram sobre sua história ficaram comovidas e decidiram ajudar o garoto. Foi então que os habitantes da cidade de onde Ivan morava resolveram fazer uma vaquinha para arrecadar dinheiro e pagar o tratamento do garoto. De uma forma incrível, muitas pessoas que nunca tinham visto Ivan na vida rapidamente conseguiram arrecadar mais de 100 mil dólares. Ivan e sua família ficaram maravilhados com o apoio generoso que surgiu da população local. Pela primeira vez, ele teve esperança de que seu problema finalmente seria resolvido. Ivan, então, foi fazer o tratamento com um homem chamado Ronald, um ortodontista experiente que atuava na região. Ronald acreditava que, com muito trabalho e paciência, ele seria capaz de colocar o menino, digamos assim, de volta nos trilhos. Eles, então, começaram o tratamento. O caso de Ivan era complicado. E, primeiro, seu dentista tinha que entender exatamente o que estava acontecendo com seu paciente. O problema era que a mandíbula de Ivan estava desalinhada, o que deixava uma lacuna de dois centímetros entre os dentes superiores e inferiores. E, embora o tratamento fosse demorado, Ivan estava muito feliz em saber que iria ter um sorriso normal. Depois de muito tempo, exatamente cinco anos, finalmente chegou o dia em que Ivan iria retirar os aparelhos. Ivan não conseguia se segurar de tanta emoção. Ele abriu um imenso sorriso, exibindo seus perfeitos dentes brancos. As crianças o provocaram por anos por um motivo muito específico. E a constante ameaça de ser atormentado causava ansiedade e humilhação em Ivan toda vez que ia à escola. Porém, depois do tratamento com o dentista, Ivan recuperou sua autoestima. A transformação que Ivan sofreu dentro desses cinco anos é um lembrete de como as pessoas podem ajudar o próximo, principalmente quando essa ajuda envolve mudar a vida de uma pessoa. E vocês? Conhecem algum caso de bullying parecido com os que eu contei? Eu me despeço por aqui, mas nos encontramos em breve. Um grande abraço. Tchau! 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 Tchau!